Essa é a parte 2 do vídeo sobre tendências da advocacia para 2022. Quero ajudar os colegas a encontrar os melhores nichos onde a sociedade brasileira precisa que a advocacia atue com mais firmeza. É um prazer receber você que chegou aqui nesse canal e que falamos de direito, tecnologia e gestão. Se gostar do conteúdo, se inscreva no nosso canal. 2022 será um ano desafiador. Tem eleições para a presidência, para governadores e para os parlamentos. E com a crise social e econômica que assola milhões de brasileiros que foram colocados na situação de desemprego, de miserabilidade ou de vulnerabilidade social, também ataca pequenas empresas que estão super endividadas e com dificuldades de crescimento, concentra muita parte da renda na classe média alta e na classe A e ainda dificulta que a economia volte a crescer. Essa conjuntura convoca os advogados para atuarem ainda mais forte, pois a sociedade brasileira clama por ajuda. Na advocacia eleitoral, 2022 traz uma grande oportunidade de ingresso nesse mercado. Se espera mais de 28 mil candidatos pelo Brasil. Os candidatos a deputado estadual e federal, claro, além dos governadores e da presidência, têm muito mais maturidade do que as eleições municipais e percebem que precisam ter o seu advogado próprio, diferente dos candidatos dos municípios que confiam ainda apenas no advogado do partido. Março e abril já acontecem as primeiras convenções partidárias e é o momento que surgem as primeiras demandas. Nesse mercado, um bom posicionamento do escritório no digital é importante, mas a campanha corpo a corpo ainda é muito relevante para a conquista desses clientes. É um mercado de match, precisa de confiança. Ações de impugnação de candidaturas podem decidir uma eleição. Candidatos de mesma região ou então da mesma base eleitoral, nicho e profissão podem competir a partir desse instrumento jurídico. As ações de indeferimento de candidatura ou até mesmo de prestação de contas já começam a ser demandadas logo no início da eleição. A disseminação de smartphones, de câmeras e outros aparelhos tecnológicos vão permitir nessa eleição a maior produção de provas. Tanto a defesa de candidaturas quanto a acusação de adversários vai ser feita através da justiça eleitoral. Casos de fake news vão exigir o preparo dos advogados sobre provas digitais. Análise de metadados para a identificação dos autores desses arquivos fraudulentos. Para o advogado que se interessa, recomendo uma live que fizemos aqui no canal no passado sobre o tema. Importante lembrar que em 2021 a lei de improbidade sofreu alterações. Pode permitir a baixa de processos que os políticos estão sofrendo nessa área, podendo ser uma janela de oportunidade para advogados abrirem contato e ganharem confiança desse público. É a lei de quem falou? A lei de improbidade. A advocacia civilista deve receber um impacto maior da realidade social nesse ano. Ações na área de direito civil e da saúde devem se tornar mais relevantes e mais volumosas no judiciário brasileiro. Por isso que é preciso reforçar a parte probatória, já que o judiciário tende a condenar, mas não de forma indiscriminada, para não colocar os hospitais e os médicos em situação de falência e inoperabilidade. Mesmo assim, os planos de saúde já tiveram um aumento de mais de 1.000% nas ações nos últimos dois anos. E nove a cada dez pessoas que processam os planos de saúde têm tido êxito. A negativa na cobertura de internação em UTIs e CTIs, cirurgias em geral ou tratamento de câncer, são, de fato, os processos mais relevantes nessa área, que podem chegar até R$ 300 mil em caso de óbito na condenação apenas do dano moral. Outra tendência nessa área são os processos de violência obstétrica. O movimento feminista, as mulheres em geral estão começando a colher provas para documentar os abusos que estão, infelizmente, acontecendo nos partos de toda a rede hospitalar. Outra tendência muito forte no direito civil é o direito discriminatório. A prática de racismo, que até recentemente tinha um volume muito grande de processos, mas poucas condenações e condenações de valor muito baixo, passaram a ter uma nova realidade. O TST condenou, em 2021, uma empresa que não demitiu a funcionária que agiu de forma preconceituosa, em público, contra uma outra colega, o valor de R$ 70 mil. Contra a prática de homofobia, também as indenizações estão ganhando valor mais alto. O TST também condenou um banco, em 2021, ao valor de R$ 90 mil pela prática de homofobia. Há tempos, já vemos no futebol casos combatidos pela justiça e de discriminação. Mas parece que o caso de João Alberto de Freitas, no Carrefour de Porto Alegre, ano passado, vem marcar uma mudança de paradigma para esses casos de discriminação no Brasil. O TAC, assinado pela empresa, é de R$ 115 milhões. E esse valor deve ser investido na reestruturação da sua segurança privada, na promoção de ações afirmativas contra o racismo e também na compensação com inúmeras ações de combate ao racismo institucional. Os advogados, apesar de terem reduzido de 10% para 3% dos seus honorários de sucumbência, ainda assim levaram R$ 3,45 milhões em honorários. E comemoraram esse resultado por ser uma mudança de paradigma na justiça brasileira. Com certeza, esse fato vai ajudar a atrair milhares de advogados para a atuação na área do direito discriminatório. O caso da Zara, que foi para a mídia em 2021, pede R$ 40 milhões em condenação para organizações que defendem os direitos coletivos e difusos da população negra. Para as pessoas que foram diretamente afetadas pela discriminação, o pedido é de R$ 1 milhão. Para além do racismo, parece estar havendo uma abertura maior pelo judiciário brasileiro para a possibilidade de aceitação de ações que defendem direitos difusos e coletivos. Isso já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Talvez seja cedo ainda para dizer que é uma tendência aqui no Brasil, mas com certeza será uma área para atuação milionária da advocacia brasileira. E também impactaria diretamente a redução de ações individuais, que é sim uma das metas do judiciário brasileiro. Bom, percebe-se então uma mudança importante aí na atuação do judiciário. Cinco anos atrás, a gente tinha uma realidade de condenações em dano moral, muito voltada para problemas simples de direitos do consumidor, o que levou o judiciário brasileiro a aderir massivamente à tese do mero aborrecimento. De fato, a sociedade brasileira possui problemas sociais e econômicos praticados pelas empresas bem mais importantes e relevantes do que pequenos problemas nas relações de consumo. E devem sim ser coibidos por atuação mais direta do judiciário, com condenações mais pesadas. E com certeza a advocacia tem um papel fundamental em levar esses casos para o judiciário. O papel do advogado é, de fato, conhecer a realidade do seu país, participar de forma ativa, buscar esses casos reais que impactam a sociedade de forma mais direta e levar para o judiciário o que realmente precisa ser combatido, tanto na esfera civil como também na esfera criminal. Bom, essa foi a segunda parte do nosso vídeo sobre tendências da advocacia em 2022. Espero que vocês tenham aberto a mente com as dicas e as percepções de que eu consegui colher nas análises e pesquisas que eu fiz. Espero que vai ajudar na realização dos melhores resultados para os colegas nesse ano que estamos entrando. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreva no canal e recomenda esse vídeo para os colegas de atuação. Advog melhor com a DVBox.